Hoje, há muitos desenvolvimentos na direção de Kharkiv. A situação em Vofchans permanece altamente contestada, com combates intensos continuando enquanto as forças ucranianas e russas lutam pelo controle da parte norte do assentamento. Os confrontos em Vofchans se intensificaram, particularmente ao redor da fábrica de agregados, onde um grupo de várias centenas de soldados russos foi isolado. Postos de metralhadoras ucranianos têm controlado efetivamente a vizinhança, impedindo qualquer tentativa russa bem-sucedida de romper o isolamento. As forças russas supostamente implantaram novas unidades, incluindo forças Chechenas Haidar, para avançar de diferentes vetores, particularmente da escola número 2 e 2 Jardim de Infância número 6. Apesar de seus esforços, esses avanços não tiveram sucesso devido ao fogo de artilharia ucraniana e drones FPV. As tentativas russas de abastecer o grupo isolado via drones tiveram sucesso limitado, enquanto as tentativas de conectar com infantaria e veículos blindados falharam. De acordo com um combatente russo na área, os combates são tão intensos que combatentes de ambos os lados às vezes estão posicionados a poucos metros um do outro ou até mesmo em diferentes andares do mesmo prédio. Nessas condições, episódios de fogo amigo, incluindo bombardeios aéreos, são frequentes. O principal objetivo russo é estabelecer uma conexão logística com a fábrica de agregados. Eles esperam minar os suprimentos logísticos ucranianos sobre as três pontes perto da fábrica de agregados a partir desta posição. Após suas múltiplas falhas, a inteligência recente sugere que as forças russas agora estão tentando deslocar as tropas ucranianas que controlam posições mais ao sul para estabelecer essa conexão. Ao norte, os últimos relatórios indicam que as forças ucranianas estão realizando novos ataques de infantaria noroeste da Cidadela nas proximidades da área do parque. Esta manobra sugere uma tentativa potencial de cortar e cercar o grupo russo que tenta se conectar à planta de agregados. Imagens geolocalizadas recentes mostram um ataque com drones russos lançadores de granadas realizando vários lançamentos sobre tropas ucranianas ao longo da rua Korolenka. Os primeiros segundos das filmagens mostram como o drone avança pela rua em direção à área do ataque, e na parte superior, alguns edifícios pertencentes à Cidadela são visíveis. O avanço ucraniano é grandemente dificultado pela destruição maciça de casas e edifícios, o que deixa muito poucos lugares adequados para se abrigar. As imagens indicam que as forças ucranianas já avançaram cerca de 250 metros ao longo da rua Korolenka a partir da esquina da Cidadela, deixando-os a menos de 200 metros para alcançar a área de interseção com as estradas do norte. As filmagens completas e sem censura do ataque podem ser encontradas em nosso Telegram através do link na descrição. Uma análise da configuração das ruas nesta área da cidade leva à conclusão de que, se os ucranianos puderem avançar do parque ao longo da rua Korolenka até a junção com a rua Travmi e estabelecer controle de fogo sobre esta zona, eles efetivamente cortariam os suprimentos para as forças russas ao sul, criando um bolsão muito maior do que o já desenvolvido na replanta de agregados. Em qualquer caso, esses novos avanços indicam claramente que as forças ucranianas ao norte do rio Vovsh estão sendo adequadamente abastecidas. As forças ucranianas continuam a empregar ataques massivos com bombardeios de artilharia e bombas guiadas GBU-39, enquanto as forças russas intensificaram o uso de drones FPV em resposta. Ambos os lados focam em comprometer a logística inimiga e o acesso a veículos mecanizados como fatores críticos na batalha por Vovshans. Imagens geolocalizadas recentes continuam a mostrar bombardeios pesados. No primeiro vídeo, as forças ucranianas Kraken atacam com sucesso um posto ATGM nas janelas de um dos edifícios dentro da zona da fábrica de agregados. Um segundo vídeo mostra um devastador ataque com bomba guiada em outro dos principais edifícios da fábrica de agregados. As imagens mostram a extrema precisão das bombas guiadas ocidentais. O vídeo mais recente, gravado há alguns dias, mostra um ataque chocante ucraniano com bombas guiadas GBU-39 contra posições russas em um edifício nas proximidades da cidadela. O edifício parece já ter recebido danos significativos, então a estrutura é finalmente completamente demolida. Você também pode encontrar esses vídeos sem censura em nosso canal do Telegram seguindo o link na descrição. Finalmente, as forças ucranianas estão aproveitando suas capacidades avançadas de reconhecimento para manter vigilância constante em toda a área, estendendo-se até a fronteira internacional e dentro do território russo. Esse monitoramento contínuo visa interromper os esforços logísticos russos e os movimentos mecanizados. No geral, após cercar e neutralizar com sucesso centenas de tropas russas na fábrica de agregados, as forças ucranianas estão agora prontas para cercar um contingente ainda maior a oeste da cidadela, o que poderia marcar uma falha crítica para a ofensiva russa em Wolfshans. O isolamento tático das unidades russas enfraqueceu significativamente suas capacidades operacionais e interrompeu suas linhas de suprimento. À medida que as forças ucranianas continuam a avançar e garantir posições vantajosas, o colapso da resistência russa em Wolfshans parece cada vez mais iminente, potencialmente levando a uma recuperação mais ampla do território na região. Se você é contra a invasão da Ucrânia e deseja apoiar o trabalho que estou fazendo, considere fazer uma compra na loja online UASUPORTIR. Aqui você pode encontrar muitos produtos com símbolos ucranianos, para não apenas mostrar seu apoio a este canal, mas também à Ucrânia. O link para a loja online está na descrição. Obrigado por assistir a este relatório, e nos vemos no próximo.